Fala aí pessoal, beleza? Hoje estou de volta aqui com um jogo chamado Necronator Dead Wrong Mais um jogo que foi feito na Unity Logo avisando, eu dei uma baixada já no som aqui do jogo Como vocês podem ver, pra vocês conseguirem ouvir minha voz e deixar a qualidade no alto Talvez dê um lag um pouco por causa disso, mas não é algo que vai afetar E também eu já deixei a linguagem em português do Brasil Tem algumas outras linguagens também, como vou mostrar aqui agora Tipo inglês, acho que é japonês, alemão, francês, espanhol, russo Acho que aqui é chinês e português Mas sem mais delongas, vamos começar aqui o jogo Antes vamos ver o que é esse necro Hum, cartinhas E vamos começar Novo jogo Lista de módulos Arraste itens para reorganizá-los Itens são carregados em ordem de cima pra baixo É, ou ganhei algum item de download Não sei como funciona Número 7 Cavaleiro da morte Habilidade inata Sorteia Até tamanho da mão Depois de jogar Um personagem bloqueado E uma personagem que ainda está vindo em breve É, só temos ela, então Pelo menos vai ser um joguinho de cartas Chegou a hora Vamos embarcar numa épica missão Para acabar com todos que vivem Tá, começar É, pelo visto o jogo não Nossa ganha um troféu Pelo visto, acho que o jogo não tem Seleção de dificuldade Você abre uma carta e lá está escrito Parabéns, você acabou de se formar na Academia Morto Vivo Como um vilão fresquinho da graduação Preparado para embarcar em sua própria cruzada De nominação mundial A Academia lhe presenteia agora com patenteado Cristal gera almas Por favor, estenta seu braço Se o cristal se for tirar permanentemente A sua energia vital Sem troca, sem dinheiro de volta Setor 1 Tá, pelo visto o jogo tem aquelas rotas Tipo algum joguinho celular Que você vai avançando, 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 avançando Até chegar nesse castelo Que pelo visto vai demorar Vamos voltar aqui, aqui, aqui Um bando de chubates voa pelo céu Um deles aterriza ao seu lado Pousando em uma árvore morta Impressionante Disse o chubate Você poderia ser o próximo necronator Você saberia sobre o necronator, certo? O krubate te encara O maior senhor das trevas que já aterrizou no mundo Que perdeu seu poder há 100 anos Sua familiar Enfim, por sorte eu sei como reconquistá-la E no momento estou aceitando frilas Como construtor para aspirantes a tiranos O que? Não acha que sou de confiança? Só pra mostrar que estou do seu lado Vou te dar um presente Vamos lá, escolha um Vou aqui, pegando 100 salmos Excelente escolha Disse o chubate Já que aceitou meu presente Isso nos torna parceiros Eu sempre dou os melhores conselhos Você nunca vai se arrepender de me ouvir Agora, se você quiser reconquistar o poder do necronator Primeiro deve conquistar algumas cidades Derrotar um ou dois exércitos Sabe como é que é? Para provar que é digno e tal Com certeza uma ameaça humanidade Tão promissora que você consegue dar conta Escuta aqui, disse o chubate Tá, deixa eu ler aqui Qual o meu objetivo? Você tem que derrotar um herói Bora lá Tá, desbloqueei duas cidades Não avisa Pera, batalha Os dois são batalha Deixa eu pegar aqui Entraram em batalha Destruca o seu inimigo Vamos mandar um espadachim Ah, não dá para selecionar Achei que dava Destrua o castelo inimigo A batalha vai começar Tá O que eu faço? Ah, eu mando a cartinha ali Para o negocinho Ah, não Manda o arqueiro Manda o arqueiro Manda o arqueiro Acho que eu estou mandando errado Eu perdi todos os meus soldados Tem como acelerar a partida? Beleza Manda uns esqueletos Manda mais esqueleto Bem, pelo que eu entendi Eu jogo um tower defense Bem simples até Mas é divertidinho Vamos lá Mais carinha Não, pera Eu acho que eu mandei errado Por favor Me dê uma nova mão Me dá uma carta extra Zap Vai, mano Esqueleto Mais esqueleto Mais armadura Ah, realmente Tem que jogar em cima O pessoal ainda Não chegou no lugar Vai, toma mais armadura Me dá uma mão nova Me dá uma mão nova Ah, meu Deus Não vou conseguir chegar Acho que lá não Zap Vamos fazer o seguinte Vou esperar eles chegarem aqui Com todo mundo Ou eu mando todo mundo Ou não Não vai dar Não vai dar Não vai dar No castelo Meu Deus Meu Deus Perdi quase toda a minha vida Manda mais esqueleto Manda mais esqueleto Me dá uma carta extra Jogar um trovão aqui no castelo Ah, perdi essa rodada Jogar de novo no castelo Nossa, só três de vida Derrotado Derrotado Vem, vamos tentar outra rota Então De novo, novo jogo Continuar Vamos ver esse infinito A missão é uma ainda mais épica Para acabar com aqueles Todos que vivem Vamos dar uma olhada Tá, o mesmo texto Deixa eu pegar pelo menos um feitiço Já que eu fiz essa besteira Vamos pegar esse Uma coisa que eu senti falta Nisso daqui É o É pelo menos a visão Do nível de dificuldade Pensar que também O jogo precisa muito De estratégia Destrua o castelo inimigo A batalha vai começar Vamos fazer o seguinte Zap Eu gostei do nome da carta Esqueleto Esqueleto Vamos mandar primeiro Uns soldatinhos Para ajudar Não Vai, 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 vai Deixa eu esperar carregar tudo Aqui, pelo menos até uns 60 Daí eu mando pro pessoal Não, melhor mandar agora Não dá pra eu clicar no Pera, cinco Manda mais esqueleto Bem, eu vou dar um pulo Aqui nessa parte Já que ele é bem devagarzinho Também O pessoal acho que não vai conseguir Chegar ainda lá no castelo inimigo Então Já volto Bem, agora eu vou conseguir ganhar Aqui eu achei que ia demorar um pouquinho Mas o pessoal já tá atacando a base inimiga E ganhamos Vitória Continuar Sorteio Uma carta Mais armadura Armadura espiritual Ok, agora vamos ter Tem mais um objetivo Pra cá O que que nós temos que fazer Um descanso Vamos evoluir Vamos ver como funciona a evolução Eu vou ler esse esqueletinho Esqueleto mortal É, vamos pegar um esqueleto mortal Continuar Um descanso Bem, vamos ver, descanso de novo, mercador, batalha, bem, o próprio mapa aqui eu já percebi que ele explica tudo o que você precisa saber da legenda deles Normalmente as espadinhas são de batalha, os capacetezinhos são de luta mais difícil, o chefão é essa versão mais detalhada Para você descanso, você pega uma carta, comprar uma carta e evento Então vamos para... vamos fazer um descanso, daí depois eu vou fazer um elite para finalizar já o vídeo Evoluir Vamos evoluir um arqueiro Arqueiro venenoso Como sempre, destruir o castelo inimigos, tipos de inimigos Vamos lá A batalha vai começar Bem, ali tem o castelo, ali tem uma torrezinha Vamos mandar um esqueleto, quero pegar uma carta extra Vamos colocar uma fúria frenética Vamos ver como funciona essa carta Ah, envenenou Não adiantou, eles vão vir em cima de mim Manda arqueiro Me dê mais armadura Esqueleto mortal Esqueleto mortal Amigos Ah, o negócio me deu mais pontuação Eu quero mais armadura Vamos começar a atacar aqui o... opa, tem uma galera vindo daqui Eu acho que o pessoal vai começar a atacar o castelo Vamos mandar um arqueiro venenoso Manda mais arqueiro Quero uma carta extra Quero uma carta extra Eles vão chegar no castelo Quero mais esqueleto Nossa, como isso ajudou a chegar ali Mais armadura Carta extra Quero mais esqueletos O que eu mando mais? Mais esqueleto Fiz . ? ? ? ? ? ? ? ? ? step Recompensas Uma relíquia Ah, o que que eu escolho? Dá suas unidades, mais três chamaduras, vai E quero soltar uma carta Bem, então, agora vou mostrar a parte que eu comento as impressões do jogo e se vale a pena ou não pegar, pelo que eu notei jogando aqui O jogo é bem simples até, ele é um jogo de tower defensive, só que com elementos de cartas, você vai mandando as cartinhas que vão ser tipo soldados, arqueiros e outras classes E eles vão atacando, e o subjetivo é destruir o castelo inimigo O jogo não é a coisa mais complexa do planeta Não é o, esse jogo aqui é o jogo mais revolucionário, mudou a forma Não, é um joguinho simples mesmo O traço eu achei até que bonitinho também, apesar que eu achei engraçado ver eles em 8-bit, misturar o 8-bit com o traço cartunizado A história é básica também, nem tem uma história, é mais um contexto mesmo do que você tá fazendo E assim, vale a pena pegar? Se você for aquele que você tá, ah, eu gosto de tower defense com traço estilo anime, vale Mas você não curte muito o jogo de estratégia Esse jogo não é legal pra você começar, porque tem uma falta de tutorial e meio que você tem que entender um pouco como funciona cada carta Essas coisas, aí a pessoa pode acabar ficando um pouco mais estressada E também é isso Agora bem, é isso mesmo Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo Deem like se vocês gostaram Se vocês tem sugestões de melhorias, comentem aqui embaixo E vou ficando por aqui Até o próximo vídeo galera, fui!